oi tudo bem? você sabe que couro é esse hein? estou mostrando para você aí se você gostar deixa o gostei compartilha aí com parente amigo ó isso aqui é couro de uma vaca aí que ela veio a cair no buraco né e tirou o couro dela a carne aí e colocou ele para ele secar para ele secar o que eu tenho que fazer com ele tá vendo? ramos bambu ó faz assim com ele coloca uns bambu esticado e depois coloca assim ó cruzado também ó voltar lá do outro lado aí quando você for coloca ele para secar você vai salgar ele onde você colocar ele para secar entendeu? aí se gostou deixa o gostei até o próximo vídeo e aí